Meus amigos, hoje nós chegamos num momento difícil pro Makoto. Um momento onde ele recebeu, durante uma festa lá, né, pô, os caras doidão bebendo pra caramba, ele recebeu um convite do Lorde Demônio pra casar com a Sari, a filha dele, pois é. Acontece, galera, que no momento o Lorde Demônio tá desesperado, principalmente pela falta de recursos financeiros da raça demoníaca. E de todas as formas, pô, ele recebeu ali o relatório da filha dele e tal, de como o Makoto realmente era poderoso e tal, então ele tava fazendo de tudo pra fechar um acordo com a companhia Kuzunoha. Obviamente que o Makoto ainda não podia aceitar esse tipo de coisa porque ele tinha um outro amor em mente. E a gente vai ver isso tudo aí nesse videozinho agora. Então prepara, pega aquela pipoquinha e vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Beiras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, o Lorde Demônio Zep recebeu o relatório dos dois filhos, Lúcia e Sari. E eles falaram justamente sobre a anormalidade que ocorreu lá no templo espiritual da companhia Kuzunoha. Que durante a noite o Makoto assistia o vídeo do Pinas e deixava o like, meus amigos. Pois é. Então por isso o Zep já achou como. Se ele deixa o like, vocês vão casar com ele. Pô, aí é coisa boa, hein? Então capricha no teu like aí também, meu amigo. Pra você dar essa força pra gente que é essa moral brilhante, maravilhosa, tá? Tamo junto. Beijo no coração. Agora, enquanto eles aguardavam lá no banquete, o Zep e os seus conselheiros, incluindo o General Demônio Yoh e a Kona, ouviram atentamente todas as informações. Lúcia e Sari, que estavam acompanhando o grupo da companhia Kuzunoha até o templo, se viram envolvidas num incidente que elas começaram a relatar com todos os detalhes. O Zep, quando ouviu que um poder distorcido surgiu no altar do templo do nada, ele suspeitou ter liberado ali possivelmente de uma facção hostil a ele, sacou? Só que na verdade não era. Sari confirmou que a magia do ritual usada era forte, era uma magia duradoura, o que indicava um crime cuidadosamente planejado. O Zep começou a suspeitar que o responsável pra isso tivesse entre aqueles próximos e sugeriu que uma ação interna tivesse acontecido. O relato também revelou que os espíritos elevados que estavam presentes lá no templo, eles conseguiram ferir o Makoto. Então, pra ferir o Makoto o negócio tá sério, mostrando que o poder dele não era só ostentação, tá ligado? Yoh e a Rona ficaram surpresos com o poder exibido pelo Makoto e pelos seus seguidores, especialmente o Shiki, que já tinha treinado bastante, demonstrou habilidades de combate e magia, além do esperado do alguém da natureza dele. E olha que a Rona já conhece o Shiki há mó tempão. O Zep então discutiu com seus conselheiros sobre a gravidade da situação, expressando a intenção de investigar mais profundamente as habilidades do Shiki e também de resolver o problema internamente que tinha acontecido. Sari, quando percebeu a profundidade das suspeitas do Zep, questionou se ele tinha antecipado a normalidade do templo e as ações da companhia Kuzunor ali. E o Zep confirmou que ele tinha apenas algumas suspeitas, mas que esperava que seus filhos revelassem o máximo possível sobre o poder da companhia. O Zep concluiu que o incidente foi planejado por alguém próximo, aproveitando as informações sobre a visita da companhia Kuzunor ao templo. E ele expressou o desejo de resolver esse problema até a primavera, reconhecendo que, apesar do incidente, era necessário mostrar, de fato, decência aos convidados dele, o Makoto, que tinham trabalhado tanto para conseguir conquistar e chegar até aquele lugar. A Rona mencionou que já tinha informado o Shiki sobre algumas questões, indicando que a recompensa pelo amistoso ali estava em andamento, porque ia acontecer a batalha amistosa que nem a gente falou no último vídeo. E o Lord Demônio Zep, ele estava desenvolvendo uma estratégia para lidar com a companhia Kuzunor, utilizando gestos que ele pudesse criar uma sensação de dúvida no Makoto. Ele acreditava que as palavras do Shiki teriam um grande peso na decisão do Makoto de fazer ou não as coisas, e se eles conseguissem convencer o Shiki, as negociações com o Makoto seriam muito mais fáceis. O Zep começou a rir e planejava criar uma situação um pouco mais complexa, tirar um pouco de dificuldade disso daí, com a intenção de ocultar a verdadeira condição financeira da raça demoníaca. Isso faria com que a companhia Kuzunorra subestimasse a riqueza deles. E quando discutissem aí o próximo amistoso, o Zep interrompeu a Lúcia tentando mudar de assunto, para poder confirmar as opiniões dela e da Sari, né, sobre a proposta de casamento com o Makoto. Sim, aí é que as coisas começaram. A Lúcia concordou com a ideia de casar com o Makoto tranquilamente, vendo isso como uma maneira de assegurar o poder do Makoto para que ele não se voltasse contra a raça demoníaca. Já a Sari, por outro lado, ela rejeitou essa proposta, argumentando que isso poderia ter um efeito negativo na mente do Makoto, e realmente poderia acontecer. Talvez do nada um chefe dos demônios chegar para tu e falar para você casar com a filha dele sem você querer. Não é tão legal, né? Principalmente por conta da Mio, que estava lá, né, que era muito próxima do Makoto, e isso não ia dar bom. Inclusive, elas sabiam que a Mio parecia ter alguns sentimentos por ele. A Sari, ela temia que essa proposta de casamento pudesse provocar a ira da Mio, que causaria danos à raça demoníaca, talvez irrecuperáveis. O Zep, surpreso com a perspectiva da Sari, percebeu justamente que talvez estivesse subestimando o impacto emocional que essas decisões poderiam ter. E aí a Sari também comentou sobre a natureza infantil do Makoto, sugerindo que ele ainda estava de fato amadurecendo e que o casamento não seria uma estratégia adequada nesse momento. E de fato, o Makoto ainda tem muito para amadurecer na história. A gente está falando só do início disso aqui, mano. Ainda tem mais, sei lá, 300 capítulos na frente disso aqui. E em vez disso, a Sari sugeriu que tinha uma outra maneira de unir o Makoto e a causa da raça demoníaca, e pediu para tratar esse plano pessoalmente. A Lúcia, percebendo toda a gravidade da situação, começou a repreender a Sari, entendendo que esse não era um assunto trivial. Só que o Zef decidiu confiar na Sari, pedindo que ela detalhasse o plano dela mais pra frente. Enquanto isso, o Zef deu as ordens pra Rony investigar um possível traidor entre os aliados próximos e decidiu também fazer algumas modificações no Amistoso contra o Makoto, restringindo o público e ajustando as participações dos envolvidos nisso daí. A Lúcia, mesmo que relutante, aceitou essa decisão do Zef de não participar do Amistoso, reconhecendo que já tinha visto o poder da companhia Kuzunov em ação, e o ideal seria colocar outros participantes pra lutar contra ele, tipo assim, três generais demônios, porque o Makoto era muito forte. O Zef, por sua vez, se preparou pra conversar com o Makoto depois disso, e aí quando ele chegou do lado do Makoto, ele falou, expressou a gratidão dele, o reconhecimento pelas ações que ele tinha feito, que praticamente tinha salvado a capital, né? E apesar do Makoto minimizar todas as próprias ações, afirmando que os seguidores eram responsáveis pela maior parte do trabalho, o Zef continuou elogiando a sua contribuição, destacando a importância do que ele tinha feito. A refeição parecia até menos saborosa pro Makoto do que na noite anterior, e ele mal conseguia sentir que o estômago dele tava cheio. Enquanto isso, o Zef, percebendo que o corpo do Makoto tava vazio, prontamente ele oferecia mais bebida, pro Makoto ficar doidão. O Makoto tava tentando recusar isso aí, mas acabava que, pô, ele aceitava por cortesia, tá ligado? E aí é que o problema começava, porque o Zef, num tom casual, começou a comemorar ali, comentar sobre a oportunidade de beber com alguém, e até comparava o Makoto ao filho dele. Então ele sugeria a ideia do Makoto considerar casar com uma das suas filhas. Aí é que as coisas começaram a ficar complicadas, né? E assim, o Makoto ficou surpreso com essa sugestão. Lógico, ele recusou fielmente isso aí, alegando que ele ainda não tinha qualificações suficientes, principalmente como comerciante. Feito aquela desculpa, né? E o Zef até aceitou a recusa, mesmo que lamentasse que as suas filhas não tivessem conseguido conquistar o coração do Makoto. Mesmo assim, ele mencionou as qualidades da Lúcia, destacando o corpo dela bem desenvolvido, né? E como ela harmonizava bem num vestido, apesar da falta de feminilidade dela, por conta da vida de soldado, porque lá eles são assim, né? Os demônios vivem muito na parte de soldado, dentro de guerras e tal. E o Makoto ainda assim ficou firme na decisão, só que a situação deixava ele muito desconfortável. Admirado principalmente pela forma como o Zef lidava com esse assunto tranquilamente, tá ligado? E o Zef refletia sobre o papel das mulheres em diferentes raças, observando que entre os Humans, era mais comum ver mulheres recebendo benção da Deus e tal, e por isso era natural encontrar elas como soldados ali. No entanto, entre os Demi-Humanos e os Demônios, as taxas eram diferentes, tá ligado? Elas encontrarem alguém como a Lúcia, por exemplo, que estava no topo do exército, era muito raro. Ele pensava sobre o quão incomum era essa situação, especialmente considerado que ela era filha do Zef, do Lorde Demônio. Embora não estivessem certos ali, se eram parentes de sangue ou não, enquanto eles conversavam, o Zef mantinha aquele sorrisão gentil, que se tornava até difícil para o Makoto ler as intenções dele, o que deixava ele muito desconfortável. O Zef parecia não ter desistido dessa ideia de jeito nenhum. Mesmo enquanto a conversa já estava em outro assunto, ele comentava sobre a diversão de aprender ali, desde o início, sugerindo que o Makoto já tinha passado da idade para aproveitar a experiência do aprendizado com mulheres, e o Makoto, por sua vez, estava tentando desviar essa conversa ali, principalmente para o consumo de álcool dele. Mesmo que soubesse que o Zef não estava bêbado, que o álcool não era o verdadeiro motivo por trás das suas palavras, era outra intenção dele no final das contas. E o Zef continuou lá com as sugestões, e agora ele não falou mais da outra fé, ele falou da Sari, que estava num estágio de transição ali para a vida adulta, insinuando a possibilidade do Makoto explorar alguma coisa legal com ela, uma proposta que o Makoto achava cada vez mais difícil de se lidar. As duas jovens que tinham sido mencionadas na conversa estavam visivelmente desconfortáveis com isso, até porque eles tinham conversado sobre isso antes, e nada disso tinha sido decidido. Então o Makoto se viu numa posição difícil, tentando manter a calma, manter a compostura, e a conversa evoluiu para perguntas do tipo de mulher que o Makoto gostava. Ele ficou muito embaraçado nessa hora, ele tentou responder de uma forma vaga, mencionando características como feminilidade, sinceridade e tal. Só que o Zef, cara, na hora ele começou a falar que essas eram as características da Mio, o que deixou o Makoto ainda mais surpreso e sem reação. Ele não sabia como responder. Ele tentou justificar a relação da Mio, sendo mais próxima como uma relação familiar. Ela é como família e tal, então ele se sentiu cansado e exausto com a direção que essa conversa estava tomando. Daí o Zef percebeu o desconforto do Makoto. Lógico que ele não ia ficar fazendo isso sempre, então ele se desculpou pelas suas palavras, mesmo de uma forma um tanto quanto ambígua ali. E aí ele foi lá e tirou uma parada do bolso. Ele apresentou ao Makoto um cilindro longo e fino ali, que é muito parecido com aqueles que você recebe na sua formatura. Pois é, depois de dentro do cilindro, o Zef retirou um papel de alta qualidade, que parecia ser um documento muito importante. Ao mesmo tempo, ele colocou isso aí sobre a mesa, né? E o Zef então explicou que esse cilindro continha autorização de trânsito que permitia o Makoto ter passagens gratuitas por todas as vilas da cidade dentro do território dos demônios. Com essa mesma autoridade que alguns membros ali superiores do exército demoníaco tinham, essa autorização era impressionante e demonstrava que os demônios estavam ali bem organizando uma mobilização dos residentes e refugiados de uma maneira adequada. Então o Zef apresentou o documento para o Makoto explicando que ele permitiria que a companhia Kuzunur realizasse todos os negócios ali dentro sem impostos, em todo o território da raça demoníaca. Esse documento oficialmente emitido era marcado pelo selo que só o Zef podia usar, garantindo que não teria problemas nas disputas. E o Makoto ficou surpreso quando ele percebeu que ele tinha recebido uma licença para operar ali sem imposto nenhum, algo que ele não esperava e não imaginava, porque aquele malucão lá da guilda estava querendo cobrar imposto pra caceta, inclusive em cima dos lucros do Makoto que ele estava tendo na empresa Kuzunur. Lá é Rostgard, mano. Só que era só, o Zef, além de tudo isso, ele entregou a autorização de trânsito para o Makoto que permitia ele e a companhia se deslocarem livremente pelas cidades. Então fazendo isso, o Makoto até começou a suspeitar que essas concessões poderiam estar relacionadas ao problema que tinha acontecido lá no templo que o Makoto tinha resolvido. Ou, sei lá, a gratidão do Zef por ele ter salvo as suas filhas. O Zef, percebendo a surpresa do Makoto, ele comentou que acreditava que ele estava mostrando a boa vontade suficiente, só que o Makoto ainda se sentia um pouco impressionado ali com essa generosidade. O Zef mencionou que tinha mais um item importante para ser entregue para ele. E aí ele retirou o mapa do território demoníaco, excluindo as regiões inexploradas lá do norte, no qual estavam registradas as principais cidades e caminhos, mas com algumas áreas em branco, indicando a natureza confidencial de certas informações de lá. E esse mapa poderia ser acoplado no mapa que o Makoto já tinha do território humano. Basicamente, ele continha informações valiosas que nenhum outro human tinha acesso. O Zef embrulhou esse mapa junto com a licença comercial dentro do cilindro e entregou tudo para o Makoto, expressando o desejo de que ele utilizasse todos esses recursos para distribuir bens em outras cidades demoníacas também e demi-humanas também, cara. O Zef até mencionou alguma expectativa quanto à participação do Makoto nas lutas que aconteceriam no dia seguinte, que a gente vai comentar nos próximos vídeos. E a noite foi passando com o Zef insistindo em continuar a conversa sobre assuntos pessoais, especialmente o gosto do Makoto por mulheres. Enquanto isso, o Makoto ali, ele tentou desviar desse assunto, mesmo com a insistência do Zef oferecendo às filhas sempre. O Makoto manteve a posição dele, encerrando a noite que parecia ser um ciclo interminável de conversas e muito álcool para lá e para cá. Assim, nós finalizamos mais um capítulo de Tsukimish. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse capítulo. Eu achei um capítulo muito cômico, muito bacana. Não podia deixar de comentar com vocês. E nos próximos, veremos a luta do Makoto, cara. Um duelo incrível agora dele contra outros monstros. E também, eu já vou dar um pequeno spoiler para vocês. Teve doideira no meio do caminho porque Ruth apareceu, perdeu o controle do dragão, saiu explodindo tudo. Então, o negócio ficou pesado, cara. Ficou pesado. Vem comigo que eu vou te contar nos próximos vídeos. Para isso, você precisa estar inscrito aqui no canal, estar com o sininho ativado e preparado. Que a notificação vai chegar aí para você. Você clica e vem assistir comigo, tá? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração. E eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Te espero lá, meu irmão. Até mais. Valeu!